Música Dasiprota priminolopa é o nome científico desse roedor conhecido como cutia. Essa espécie costuma se alimentar de frutas, sementes e raízes. Música Além de cavar sua própria toca, a cutia tem o hábito de estocar comida para os períodos de escassez. Quando ameaçado, esse animal se mantém parado com os pelos do pescoço arrepiados. Ele também pode emitir alguns chiados e grunhidos e chegam a saltar até 2 metros de altura. Música Música